Bibi começando o quarto hino, bateu, essa saiu, essa saiu, essa saiu, essa saiu, rumurando a Bibi, rumurando a Bibi, empatado o jogo, já estava aí para merecer a Bibi. Apanha mesmo agora Bibi, que porrada, já ameaçou a primeira entrada dela aqui, dessa vez foi para valer, e hoje veio mamãe, veio irmã, veio todo mundo, cadê a irmã, olha a irmã lá, Carol, mamãe está aí, a Julinha também está aí, Olha lá, veio São Bernardo inteiro ali, olha lá, cuneu, sensei cuneu, bebeu, olha lá, Júlia, ota, empatado o jogo, porque estava complicado, o quarto hino, gente. Agora é aqui, mas que virada gostosa. Primeira bola, Bibi mandou ver, agora está um a um o jogo, mas que porrada, pegou na chamada, pegou na veia. Agora é aqui, também está doidinha para pôr uma bola para fora, duas bolas. Letícia vai lá buscar a bola, que foi lá para o fundão. Bateu bonito, é hitaço da Kim, vai para a cerca, vem lá Kim. E porrada da Kim, era para ir para a terceira base. Pega fogo o jogo aqui, continua nenhuma eliminada. Agora vem, Débora. Débora, está faltando rebater mais relaxada. Bateu bonito, olha, mas essa é para fora. A 1 a 0, aliás, 1 a 1, jogo empatado. Se bater mais um hito. Um strike, vamos lá Pereira, uma por cima do Xoto. Roubou a terceira ali, é muito esperta Kim, viu novamente a terceira base meio descoberta. Dois strikes, Kim é agressiva quando está de corredora. Vamos lá, agora uma pancadinha aí, está avaliando, está analisando aí, que bola que vem. Está empatado o jogo, está em um alto, terceira base, Kim está na terceira, segunda vez que a Kim vem para a terceira base, mas agora vai ter que fazer ponto, tem que virar esse jogo aí. Tem que devolver a pressão para o lado do Nikkei Kurikiba. Subiu! Agora era a hora da Alina tentar um banto ali para a primeira base, jogada combinada, mas já era. Dois eliminados, agora é a Rebequinha. É rito, não é rito não. Não é rito não, mas está bem a Rebequinha. Está empatado o jogo. Está empatado o jogo. Não é rito, mas está empatado. Não é rito, não é rito não. Não é rito não.